Uau, eu acho que estou indo de mal em pior. Estou afastado, mas estou com muito tempo. Eu estou com 16 anos, mas estou com 12 anos. Estou com muito tempo. Estou com muito tempo. Portanto, não estou vivo com tempo, mas não vai cair. Não vai cair, passa um dia e depois vai em casa. Não é maior a minha queda. Não é maior a sua culpa. Mas, come on, se faz algo. Algo vai acontecer. Uma coisa, como eu quero dizer sempre, que, em vez de falar quem está raiando e ajudando, quem não, eu não quero ser a cabeça no rumo. Se você estiver a cabeça no rumo, eu não quero ser a cabeça no rumo, eu não quero ser a cabeça no rumo. Mas, lamentavelmente, nós estamos vivendo em um país que um está aqui e outro está dizendo que Jean-Paul está indo para a Colômbia, com gente de placa. Sei que está indo com Kiko. Ele raiando, ele não raiando. Não, melhor não. Eu não te ajudo Jean-Paul. Não, eu não quero ser a mentalidade que se muda.